Pulou a moretinha, tá pedindo pra montar a T10? Será que ela vai pular, galera? Será que ela vai? Ah, pulou lá pra trás lá. Será que ela vai? Não acredito. Nossa Senhora, velho! Fala, galera! Como é que vocês estão? Vocês estão bão? Eu tô bom, hein? Olha aí, galera, onde é que nós estamos? Lugar legal? Show de bola, hein? Hoje nós estamos totalmente radical. Galerinha, vamos lá na cidade de Limeira, viemos conhecer a ponte do esqueleto, que a galera faz saltos radicais aqui, usa uma ponte aqui pra fazer, praticar esportes radicais aqui. Muito legal, galera, o dia. Muito legal no dia. Tem muita surpresa no vídeo aí, então não se levante, não cancele o vídeo, não pare desse tipo, que hoje tá muito legal. E hoje nós temos a presença do Vanzan, hein? Vanzan tá aí com a gente fazendo um vídeo, fazendo um voo. Logo mais vocês vão ver, vocês vão ver aí. Galera, olha só, né? Tô tentando ver se essa menina vai pular aí. Vem falar pra gente que vai pular e tal. Vamos ver, vamos ver. Diz que vai pular. Tá falando com o instrutor lá, que vai abrir os braços e tal. Diz que tá cheio de coragem. Vamos ver se ela vai pular mesmo. Ó, deu um tchauzinho pro droga. Tá cheio de coragem mesmo, hein? Que sossego. O que vocês acham? Vocês acham que ela vai pular? Que ela vai pular? Ou que ela vai arregar na hora? Ah, eu acho que ela vai arregar, né? Acho que ela vai arregar. Sai da beira aí, garoto. Olha o moleque na beira aí. Precisa se dar um vento. Ela vai, acho que ela vai mesmo, hein? Ela vai pular a muretinha. Ó, tá no medo de pular essa muretinha também, ó. Eita. Pulou a muretinha. Tá pedindo pra montar até 10? Será que ela vai pular, galera? Será que ela vai? Ó, pulou lá atrás, lá. Será que ela vai? Não acredito. Nossa Senhora, velho! Que coragem, bicho! Caramba, velho! Eu não teria coragem. Você teria coragem? Deixa nos comentários aí. Caramba, velho! Que legal! Que show de bola! E ela abriu os braços mesmo, lá. Ele falou pro instrutor que abriu os braços. Abriu os braços, ó. Eita, que legal, galera. Show de bola, hein? Nossa, que legal, pô. Nossa, legal. Gostei. Bom, mas vamos fazer um vouzinho aqui, galera. Bem explanatório aqui pra gente conhecer o local. Já deixa o like aí. Chuva de like na nossa frente aí. Já deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Fala se você conhece. Se você já esteve aí nesse lugar. Se você tem vontade de ir. Se você já foi. Se você já pulou, galera. Alguém de vocês já pulou? Já fez esse salto aí? Vou te... Vou... Vou falar pra vocês. Fiquei com muita vontade de pular, mas... A coragem não veio, não. Vocês conhecem esse local em Limeira, galera? Se conhece, deixa aí nos comentários. Que a gente tá batendo um papo sobre isso. Beleza? Então, galera. Estamos tentando fazer um vouzinho aqui, bem exploratório. Não sei se vocês conhecem esse local aqui. Mas aqui, essa ponte... Essa ponte que em si, essas duas pistas que passam aqui em cima, é a Rodovia dos Bandeirantes. É... Uma ponte diferente, né? É uma ponte de duas mãos aí, que é a Rodovia dos Bandeirantes. A gente vai passar, vai subir ali, pra vocês verem melhor. Deixa eu passar aqui, né? Pra você não ter nada pro drone enroscar. Vamos subir aqui, pra vocês conhecem, pra vocês verem. Deixa eu só o drone ambientalizar com claridade, né? Na rola da sombra. Deixa eu só dar uma ambientalizada com a claridade do sol. Legal. Olha aí a Rodovia, galera. Olha que bonita a Rodovia. Olha, tem uma placa ali na nossa direita, ali, ó. Cordeirópolis e Limeira. Tamo até no... Na divisa de município aqui, no limite do município de Cordeirópolis e Limeira. Olha aí que lugar legal, galera. Olha aí que lugar show de bola pra fazer um passeio. A Bandeirantes. Muito bonita a Rodovia, né, galera? O pessoal vê o drone passar e até fala, nossa, tá onde vem esse drone aí, né? Galera, olha que legal. Olha quanto verde, galera. Olha quanto verde que nós temos aí, ó. Pra fazer uma exploração com o drone, é show de bola, né? Você conta essa linha do trem que passa aí, ó. Essa linha do trem, eu vou falar pra você, a gente fez os rons aí, esperando o trem aparecer. O trem passou, mas a gente não pegou. Conseguiu pegar com o drone. Mas vamos ver, quem sabe não aparece o trem até o final do vídeo nosso aí, né? Olha aí, galera, Rodovia. Que legal. É uma ponte dividida, né? É uma ponte dividida no meio. Muito legal, né? Muito, muito, muito chique. Vamos fazer uma... Será que eu consigo fazer um pontinhozinho aqui? Pra ir dessa ponte? Deixa eu ver. Vou tentar subir de lado. Já passei do... Lar, né? Vamos ver se eu consigo subir de lado. Olha aí, galera. Que legal. Lar, vai começar a subir. Começar a subir fazendo um 360. Nossa, mas tá muito sol, né? Deixa o sol. Isso. Olha que bonito, galera. Olha que imagem, galera. Ó. Merece ou não merece um like, galera? Hã? Fala aí. Merece um like, não merece? Já deixa seu like aí, pô. Olha aí que imagem. Show de bola. Imagem linda, hein? Bom, ficou legal, ficou legal. Se você gostou da imagem, deixa o like. A gente veio lá debaixo dos pilares, hein? Passou no meio dos pilares de lado. Caranguejando, hein? Show de bola. Legal. Que imagem bonita, galera. Agradeço sempre para o drone me proporcionar essas imagens aí. Show de bola. É uma imagem diferenciada, né? De outro ponto de vista. Mas aí, olha aí a ponte, galera. Será que eu vou flagrar mais alguém pulando aí agora? Será que alguém vai pular por agora? Deixa eu passar aqui. Ó, tem bastante gente, cara. Tem bastante gente que passa por aqui praticando ciclismo. A galera vem praticar rapel. Vem fazer esses pulos aqui que a gente conseguiu flagrar no começo do vídeo. É muito legal, galera. Vale a pena vocês fazerem um passeio para cá. Deixa eu ver se eu conseguiu. Se alguém vai pular. Se alguém vai fazer alguma coisa aqui. Eu acho que não. Por enquanto não, né? É, por enquanto não. Tem o pessoal aí, mas... Não tem nada. Mas... Acho que não vai pular por agora, né? Então, vamos dar uma explorada lá embaixo. Vamos descer lá para ver. Conhecer um pouco para cá. Galera, a imagem está bem esbranquiçada aí por conta do sol. A gente está voando de frente com o sol. E o sol hoje está bem puxado. Estou com o filtro ND na câmera do drone aí. Mas o filtro não está segurando muito não. Ah, uma pessoa pulou lá. Esperou o drone passar. Está com vergonha. Está com vergonha do drone. Então, galera. Estou com o filtro ND, mas o filtro não está segurando muito não. O sol hoje está muito forte, galera. Muito forte. Por isso que essa imagem dá uma sensação desbranquiçada aí, né? Sabe o que é o filtro ND? O filtro ND é como se fosse um óculos escuro na frente da lente da câmera. Para deixar... Para dar uma segurada um pouco nos raios ultravioletas. Legal. Olha a menina está... Olha, ela pula. O cara vem aqui. Ajuda ela a descer, né? O que não deve ser fácil, né? Olha que legal. Tipo a tirolesa. O cara lá em cima fica liberando a corda para ele chegar até o chão. Legal, galera. Bem elaborado, né? A camarada vai esperar ela... Vai ajudar ela a parar agora, né? Vai ajudar ela a descer. Olha, botou o pezinho no chão. Travou. O cara vai puxando ela. Sem dó. Vai que derrubar a menina aí. Olha isso, ó. Bem legal, galera. Bom, quem está em curiosidade, galera, venha conhecer, pô. Fica aqui no município de Limeira. Fica pertinho de tudo aqui. Bem legal, galera. Só colocar lá no Maps, ponte do esqueleto, que coloca... Que leva vocês até lá. Até a entrada. Foi assim que eu fiz, que deu certo. Deu para chegar tranquilão. Muito legal o lugar. Vale a pena um rolezinho aí de domingão. Um rolezinho de sábado à tarde. Tem muita gente pulando aqui. Vamos fazer um 360 passando por cima da ponte aqui. Meio rápido, meio ligeiro. Ó, ó. He, he, he. Que legal. Show de bola, né, galera? Muito legal o lugar. Acho que tem um cara que vai pular. Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver se esse cara vai pular. Está com medo. Está contando até 10. Está ali tomando um ar. Ele não vai pular, não. Não tem cara que vai pular, não. Ó, vai. Vai, vem devagarzinho. Você vai chegar lá. Ih, lá, não acredito. Pulou. Caraca, velho. Que legal, bicho. Muito show de bola, né, velho? Muito show de bola. Vai parecer bater no pilar, não parece? Mas não bate. Dizem que é calculado, né? Mas eu não tenho coragem, não. Muito legal, galera. Ó, o cara pulou. Achei que ele não fosse pular, não. Achei que ele estava meio que arregando. Mas pulou. Show de bola, né? Tem que ter uma coragem bem diferenciada. Tem que ter um pulo desse. Muito legal, né, galera? Aí fica aí balançando, balançando. Aí o cara desce a corda. Ele chega no chão lá. E depois tem que subir tudo de novo pra cá. Muito show. Bom, vamos dar uma... Uma explorada, né? Procurar alguma coisa pra gente conhecer. Pra gente ver aqui. Bom, pessoal. Aqui, ó. Atrás de onde a gente estava. Comecei a falar lá. Tem uma linha do trem aqui, ó. E essa linha do trem, parece que teve um trem que descarrilhou aqui, né? Ele saiu dos trilhos aí. Essa curva aqui, acho que era um pouco fechada. O trem devia vir meio embalado aí. Descarrilhou nessa curva aqui, ó. Tá vendo? Você pode ver aqui o barranco, aqui o talude é novo. É tudo novinho. Tem alguns vagões, né? Alguns tanques aí, de vagões que estão meio jogados aí. Então eu acho que faz parte do que amassou, do que descarrilhou, entendeu? Por exemplo, esse aí mesmo ele tá jogado aí. Tá largado aí, entendeu? E você pode ver, vamos tentar chegar perto aqui, você pode ver que eles estão um pouco amassados, né? Tem outros ali, a gente vai dar uma olhada. Então eu acho que essa curva aqui, ó. O pessoal deve ter diminuído o grau dela aí, ou aumentado o grau, né? Deve ter aumentado o grau dela aí, porque ela tava muito fechada. E eu acho que o trem vinha meio ligeiro aí, deve ter saído do trilho. E acontecido algum acidente, ó. Tá vendo? Tem outros vagões ali, ó. Ela tem trilhos no chão, tá vendo? Tem bastante trilhos jogados no chão ainda. Tá vendo? Tem alguns vagões aqui. Se você reparar bem, tem alguns vagões que estão amassados. Já estão sem os trilhos, né? Já estão sem as rodinhas de trilho. Então você pode ver, ó. Tá vendo? Dá a impressão que tem alguma coisa amassada aqui, ó. Tá vendo? Algumas coisas amassadas, alguns forros torcidos. Aqui também, olha esse lado. Também tá amassado também. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Descarregou e a empresa que faz a manutenção desses vagões aí, acabou deixando aí pra retirar posteriormente. Essa pontezinha aqui, ó. Olha que legal, uma pontezinha aqui, ó. Essa pontezinha aqui, eu já vinha há muito tempo aqui, há um tempo atrás. E essa ponte aqui não era desse jeito, não. Essa ponte também é nova. Então, fizeram devido a alteração aí no caminho do trilho. Precisaram fazer uma pontezinha nova aí. Teve uma galera que já tentou passar de drone aí debaixo aí e perdeu o sinal. Agora que ela é de metálica, então, eu acredito que pior ainda, né? Mas ela era uma pontezinha de madeira aqui, ó. E ela era madeira. A parte de cima dela, né? Pode passar os trilhos aqui. Então, os caminhos aí. Bem legal, galera. Bem show de bola. Olha o urubuzinho lá no trilho ali, esperando o trem vir. Olha o urubu esperando o trem ali pra ele voar. Mas o lugar é bem legal, né, galera? Bem interessante, bem diferenciado. Olha o urubu. O que tem ele esperando o trem? Olha o sol. Olha como é que fica esbranquiçada a imagem, galera. Infelizmente, é o flare que o sol proporciona, né? Vamos voar de costas pra ele aqui. A imagem não fica tão ruim. Fazer um vouzinho arrasante aqui, bem baixinho. Pra conhecer propriedade aqui, pra conhecer o local. Olha, também uma placa aqui já, ó. Tem essa placa aqui, propriedade particular. Proibida entrada, cão bravo. Vixe, será que o drone vai encontrar algum cão aí? Algum cachorro? Eita, já pensou ser atacado o drone, ser atacado pelo cachorro? Vou fazer um vouzinho aqui, meio rasteiro, meio rápido, né? Só pra conhecer aqui, só pra ver o lugar que a gente tá também. Olha lá, lá no fundo ali, olha lá no final, é a ponte do esqueleto, né? Que o pessoal, o pessoal conhece aí, bem famosa. E a construção dela foi parada, né? Na metade. Começaram a construção, fizeram um pouco, daí pararam. Não sei por que motivo, mas pararam a construção dela. E o pessoal, hoje em dia, usa aí pra fazer essas práticas de esporte de casa aí. Muito legal, a galera usa bem, de bem uso, né? Na verdade, sempre o local tá bem envio, sempre o local tá organizado. O pessoal não bagunça, não dá relaxo pro local, então dá pra ir mantendo, graças a Deus. Mas show de bola, parabéns pra galera que organiza esses trabalhos aí, esses esportes aí, que é bem legal. Isso aí, priorizando o meio ambiente, né? O que a gente precisa do meio ambiente. Essa portilha aqui, ela tá aberta, né? Deixa eu ver aqui pro lado, tem um reachinho com água bem legal. Meio escura. Olha o drone fazendo coelho, ó. Todo dia achou, fica com água meio escura, também suspeita essa portilha água aí, né? Mas deixa pra lá, não vou tomar banho, né? Não lembro? Vem bem, bem. Deixa eu ver, eu vou passar um pouquinho. Tem uma cerca aí, parece, né? A cerca tá bem derrubada, mas tem uma cerca aí. Passa aqui dentro. Continua buscando aqui. Olha isso na frontilha, que legal, ó. Galera lá de cima veio o drone ali embaixo. Nossa senhora, onde é que será que esse cara tá, hein? Eu sei, já descobriu onde que eu tô? Ah, já deu pra ver onde que eu tô já, hein? É... Se já descobriu, deixa no comentário aí. É, mas não espero o vídeo acabar pra comentar, não. Deixa eu ver. É isso aí, eu tô passando embaixo da ponte do esqueleto. Tem uma chaminé aqui, que é antiga, né? Deve ser algum... Sei lá, algum... Alguma usina antiga que devia ser aqui, né? Alguma... Usina de Canega Sul, alguma coisa assim que devia ser por aí. E tem uma chaminé aqui, um da... Segui de atada na chaminé, né? A gente não pode ver uma chaminé que já quer fazer um torminho, né? O que o droneiro tem com chaminé impressionante? Mas vamos lá. Olha lá, olha lá no fundo lá. Bandeirantes, lá atrászão. Ponte do esqueleto aqui, né? Aqui perto da gente. Show de bola. É, aqui. A chaminé já tá bem deteriorada, bem... Bem zoadona. Isso aqui embaixo fica um tanque, né? Esse tanque tem um abasalamento de algum líquido aí, de algum inflamável. Aqui é o outro lado, o outro começo da ponte, né? Não precisa clicar pra lá. A galera passa bastante de bike aqui. Deve ter alguma trilha de bike aí pra frente. Muito legal, né? Olha aí, pessoal. Vamos pensar filmando a ponte aqui agora. Olha aí, galera. Olha o rapazão sentado, se vendo o pôr do sol. Bem de boa a família passeando, ó. Olha o rapazinho jogou o drone ali. Olha lá, veio o tchau pro drone. Oh, assim que eu gosto, hein? É isso aí, família. Parabéns pelo rolê, viu? Muito bom. Assim que eu gosto. Olha o drone dando uma balançada pra mim. E vambora. Vamos passar por cima deles aqui. Fazer um rasante na cabeça deles. Show de bola. Assim que eu gosto. Quando a galera interage com o drone aí, é gostoso demais. Aí, tem mais um pessoalzinho aí, trocando uma ideia, curtindo a paisagem, hein? Show de bola. Olha o pessoal tirando foto, hein? Olha que legal. Tá fazendo pose. Filmar com o drone, então. Vamos aproveitar que tá fazendo pose. Mas já acabou? Ah, não. Só foi mudar de lado. Vamos aproveitar, fazer um turninho com o drone aqui. Aproveitar que ela tá fazendo pose. Será que é o vento do drone que tá balançando esse cabelo assim? Acho que não, né? É o vento que é a ponte alta. Tá fazendo bastante vento. Mas aí, show de bola. Legal. É isso aí. Vamos continuar o nosso voozinho pra lá. Vamos chegar na galera. A gente pega algum salto. Mais algum salto. Opa, parece que tem um casal louco. Tem um casalzinho aqui embaixo. Ah, não. Olha que amor. Galera do céu. Rapaz, você não sabe o risco que você tá correndo aí. Se essa mulher for brava, hein? Se essa mulher for brava, ela tem que correr de cima em dois minutos. Eu não ficaria aí, não. Eita, eu saia fora. Tanto lugar pra ficar namorando. Tem que ficar aí, caramba, hein? Olha a galera aí. Olha o droneiro aí. Tudo louco. Olha o Vanzan. Esse velho de óculos escuros aí. Vocês conhecem? É o Vanzan. Vem prestigiar a gente aqui pra cá hoje. Show de bola, né? O Marcos já tá fazendo um... Preparando o voo ali com o... Com o PJI FPV. Torninho show de bola. A galerinha tá ali. Ô, galera. Bora dar um tchau aí, pô. Olha lá. O Yutão. O Yutão que só que sacou. Ei, galera. Show de bola, hein? O Yutão, Edgar. Galera, show de bola, hein? Boa. Olha o rapaz veio avisar aqui, ó. Olha o rapaz veio avisar que tão pulando lá. O que é? Ah, tão fazendo um rapel. Tão galera fazendo um rapel. Tem uma moça fazendo um rapel. Vamos descer lá pra ver. Vamos descer lá pra ver. Cadê? Cadê esse rapel aí? Ixi, tá lá embaixo, ó. Ah, tá lá embaixo a moça. Vamos lá ver se a gente pega umas imagens dela fazendo um rapel aí. Galerinha, já vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença de vocês até agora. Se vocês ficaram até agora é porque vocês gostaram do vídeo. Se gostou do vídeo, já deixa o joinha. Se inscreve no canal aí pra fortalecer. Ó, moça de ponta cabeça. Ó. Olha. Se inscreve no vídeo aí. Se inscreve no canal, perdão. Deixa o like no vídeo. Comenta se vocês gostaram ou não gostaram. Alguma sugestão, alguma coisa. Vai tentando aí que você consegue. Alguma sugestão de algum voo aí, de algum local pra gente poder tá conhecendo com o drone. Galera, o canal a gente faz é pra vocês. Sempre pra vocês. A gente só pensa em vocês aí. Valeu? Agradeço todo mundo aí. Agradeço todo mundo aí. Fiquem com Deus. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.